A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ele lançou Seu CD Fiz parte desse CD Através de uma música Que ele compôs Sobre uma situação que eu vivi O médico tinha dito que eu morri E depois eu voltei a viver com tranquilidade Ele compôs aquela música Meu Deus do Soberano Se o meu coração parar e bater Ele sopra as minhas marinhas E eu trai as mãos daquilo Se o meu coração A paz em uma vez Ele sopra em mim E as amigas E ativar as vidas E ativar as vidas E ativar as vidas E ativar as vidas Fernandinho Um cantor nosso De grande sucesso no Brasil De fora do Brasil E não obstante Esse sucesso todo Nunca deixou de ter De ser humilde De ser um servo do Senhor Por isso eu tenho muito prazer Em falar sobre Fernandinho Porque ele acima de tudo É um servo do Senhor Então, Fernando, estamos aqui Para dizer para você Que é um amigo grande Para todos nós Na verdade é uma honra Para nós Poder participar desse momento Na árvore da sua vida Nós que acompanhamos O ministério Aliás, nós conhecemos Antes disso O que estaria a acontecer Antes de Deus Começar a fazer a salva Na hora da sua vida Onde todos puderam Se acompanhar E ser testemunidos Quando você Se reuniu com o Paulo E falou pra Deus Que você não queria ser Mais inteligente Você queria ser A pessoa diferente E isso aconteceu Na sua vida E isso nos emociona muito A mim E também as outras pessoas E queríamos só recortar Uma história Com muitas histórias 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 E aquela viagem Nós recebemos Para a gravação do DVD Jesus do Tio E agora Você está recebendo Uma homenagem Lá Na igreja da Lagoinha Que o ministério Nasceu aí dentro Nessa igreja E nós naquela época A gente não podia imaginar Que isso tudo ia acontecer Você estaria agora Recebendo essa homenagem Da igreja da Lagoinha No ministério Diante do trono E que Deus continue A vencer na sua vida Para que a sua música Suas canções Se o ministério Alcance ainda Muitos mais pessoas Do mundo afora É, mas as pessoas são... É história, né? É muito lindo a gente olhar Pessoas que Antes de tudo isso começar Eram nossos amigos E continuam sendo nossos amigos Pessoas que Oram por nós E puxam a nossa fé Ele sempre está conosco E faz parte Da família de Deus Isso é ser igreja O nosso pastor Edson Falou algo muito legal No início Ele falou assim Se você der certo na igreja Você vai dar certo Em qualquer lugar Então assim Poxa Você que é músico Que está aqui É... Ele achou a Davi Ele achou a todos os outros Você não precisa ficar querendo Se aparecer Você só precisa dar certo Na sua igreja Se a doce Você não precisa usar É a sua igreja Ela já precisa dar certo A sua igreja 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 Mas ele teve uma participação muito importante para nós, porque quando nós fizemos o cedo que vai chover, nós não tínhamos condição de ele fazê-los nem o cofres. Nem o cofres. Nem eu. E aí ele ficou muito empolgado com aquilo, com toda a situação, toda a experiência de vida dele. E ele falou, não, vocês têm que fazer mais um pouco. Mas eu não tenho condição. E eu falei, não, nós vamos ajudar. E aí ele começou a fazer venda pré-venda. Ele chegava com o irmão e oferecia, compra 10, você quer porra, 25, você quer. E ele foi vendendo assim. E aí o CD chegou numa sexta-feira no congresso de adoração da igreja. No domingo ele chegou por trás de mim, daqui nas costas do ano, está tudo pago. Eram duas mil cofres. Deus fez também muito mais de pé chover. Mas ele teve um papel muito importante na nossa vida durante um bom tempo. Cara, é tão louco, não esquecer dessas histórias. Às vezes vocês esquecem, não é melhor. Bom, eu prometi que passasse aqui para ele me dar perguntas. Vamos lá. Quem é você? Calma, vale. Um, dois e... Oi, tudo bem? Oi. Você é a... Sara. O que você está mandando aí? Um salto. É... Eu perguntei a todos da base de serão. Obrigada por fazer uma pergunta para vocês. Só quero para a gente responder. Sabemos que é muito comum hoje em dia, cadernos que trabalham juntos, termos discussões, brigas, assim, essas coisas assim. Como vocês lidam com isso? Ela manda, ela merece. Nós somos pessoas, nós estamos aqui em cima pela graça de Deus, nós não somos melhores de ninguém, nós temos os nossos desafios, então assim, os nossos desafios também existem dentro do nosso lar, como casado, mas a gente tem uma história que foi escrita por Deus. Quando eu comecei a namorar com Paulo, eu acho que tem 15 anos de idade. Amorado. Ó, 2015, eu tô dançando, palma zero. Se eu não nem estrear o que é, você que tá falando aí, eu ainda não sei o que é. É outra, né? É outra, né? E quando eu comecei a namorar com ela, com os nossos amigos, né? Eles falaram assim, não, não, pelo amor de Deus, namora outro. Ela não, ela é nossa amiga, ela é tão legal, você não presta. Mas, é, uma das coisas que a gente sonhava desde a nossa adolescência, era servir ao Senhor. E quando realmente eu decidi casar com Paulo, foi quando eu vi que ela amava muito mais ao Senhor do que a minha. E quando eu vi que ela amava muito mais ao Senhor, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Eu tô dançando de Jauru, Mato Grosso. Estava pensando em largar tudo, mas uma nova história deu sempre a mim. Obrigada, senhora, mas ele era uma vez como o Fernandinho. Maravilha. 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 O que é isso? Bota a garita, gente! A gente não dá pra casar, mas não tinha nós, não foi. Mas ela não precisa de você sair, porque a gente não pediu, não tem a cara de participação, e nada de mim. Olá, professora Bárbara, boa noite! Sou o David de PH. Hoje o programa está incrível. O Fernandinho está sempre levantando a galera com seus louvores. O teu louvão é muito bom. Obrigado, muito obrigado. E a gente vai com mais motivações aqui e ali também, mas, por enquanto, vou chamar um outro vídeo aqui agora. O Fernandinho, também, a Paula, toda equipe, né? Vamos só ver o desenho do Camarão que ele está ficando ali. Gente, está ficando bacana, hein? Olha, o Camarão está ao vivo, fazendo aqui um quadro. Gente, o Fernandinho, a Paula e todo o escritório trabalham não só cantando não, mas também fazendo diferença no dia a dia, na sociedade. E a luta contra as drogas é algo que eles resolveram abraçar, mesmo. E esse pessoal, que é ajudado por esses dois aqui, lógico, tinha que mandar um recado também. Mandei! Música Nós queremos agradecer esse singelo, o Paulo Neto aqui, agradecer a Deus pela tua vida. Nós sabemos que são 15 anos do Ministério e mais pouca coisa. A fidelidade do Senhor teve na tua vida é muito grande. A gente, no Coral do Cristalade, do Ministério do Cristalade, nós estamos muito agradecidos pela tua vida, porque muitas portas que foram abertas, foi graças ao seu Ministério, que Deus fez pela sua vida. A ajuda de missões, a Cristalade agradece ao Fernandinho, a Paula, a sua família, a família do Fernandinho, por tudo que vocês têm feito. Eu te quero deixar uma mensagem para você aqui. Deus te abençoe, Fernandinho! Louvamos a Deus pela sua vida e pelos 15 anos de ministério, que tem sido bênção para todos nós. Você não imagina como as suas músicas têm sido uma bênção para os nossos projetos. Você tem abençoado com as suas. que o Senhor Jesus continue te abençoando, te iluminando, te usando poderosamente. E a nossa turma da Cristalade tem uma mensagem especial para você. Estamos juntos e vamos avançar, querido! Todas as coisas doé, falem daqueles que te amam. Fernandinho, a nossa Cristalade de São Paulo são de graça, por que você tem representado e nos abençoado e abençoado com esse projeto de Deus. Nós aqui vamos um recado para você. Vê a Cristalade, Vê a Cristalade, Vê a Cristalade, Vê a Cristalade! Eu acho que todo mundo tem alguém que conhece, alguém que tem uma dificuldade com drogas. Esses irmãos trabalham no bairro Estouro, com a Séria de São Paulo, e estão pessoas no Craco, na Cracolândia, e todos os filhos eles abrem lá a casa, eles dão banho, são voluntários, dão banho, trocam roupa, dão café e falam de Jesus. E esses que estão ali, que estão falando, também eram pessoas largadas, nas ruas de São Paulo, e Deus resgatou e agora eles fazem isso com outras pessoas. Então a gente se sente muito honrado, é um privilégio na verdade. A gente sabe que a gente abençoa eles, e na verdade nós somos abençoados por eles. Também. Pouca de velho, ouviu um pouquinho mais de Fernandinho. A gente está baixando, recebendo o Fernandinho! e aí Obrigado.